E você que está interessado em fazer a cirurgia plástica na barriga, olha só a pergunta aqui ó. Gostaria de saber se a abdominoplastia associada à lipoaspiração é a melhor opção para se ter um abdômen chapado. Ou hoje em dia existem outros tipos de cirurgias. Então, bom dia doutor Saulo. Bom dia Maíta, bom dia pessoal. Em relação à abdominoplastia com lipoaspiração ser a melhor opção para se ter um abdômen chapado, existem outras opções, certo? Que podem ter melhor indicação. Porque o paciente ele deve ter uma boa musculatura, ele tem que ter um panículo adiposo adequado, quer dizer, ele não pode estar no sobrepeso ou obesidade, o panículo adiposo tem que estar fino, certo? E também a pele do paciente, ela não pode ter muita flacidez e nem muita sobra de pele. Então, a abdominoplastia com lipo, ela tem uma indicação quando existe gordura para ser lipoaspirada, quer dizer, o paciente tem essa gordura principalmente na lateral do abdômen, nos flancos, certo? E pode ser feita também uma técnica que se chama lipoabdominoplastia, em que nós lipoaspiramos todo o abdômen e depois retiramos a pele, certo? Então, ela é uma técnica diferente, porque tem que ser poupada uma rede linfática e vascular, onde vai ser mantido a vascularização e viabilidade da irrigação dessa pele, da pele remanescente que vai cobrir todo o abdômen, certo? Mas tem casos em que não há essa necessidade. Se o paciente só tiver um excesso ou gordura localizada, só a lipoaspiração, ela é suficiente para termos um bom resultado, certo? Hoje, com o advento da lipoLED ou lipo HD, com o uso de equipamentos de alta tecnologia, ela é possível, sim, resolver até casos em que há uma flacidez moderada, certo? Ela ajuda bastante no tratamento com até diminuição das cicatrizes ou até mesmo nós não necessitamos de fazer a ressecção do excesso da pele, ok? Um grande abraço, pessoal! Obrigada pela participação, doutor Sal.